É a sensação de vivenciar com outras pessoas a alegria e a tristeza, a euforia, tudo junto. É a mística daquelas camisas, eu acho que é a coisa mais importante como ideia do Fortaleza. Ele se apaixona pelas cores, se apaixona pela estética, pela história, se apaixona por tudo que envolve esse universo chamado Fortaleza. Não há como falar do futebol cearense do começo do século XX sem mencionar o Alcide Santos. Ele era colecionador de quadros e principalmente moedas e selos. Esteve na Europa, esteve na França, se apaixonou pelo futebol e aí participou da fundação de vários clubes. Funda o Estela, depois funda o Fortaleza. O que mantinha ele vivo eram essas alegrias. A primeira camisa do Fortaleza, assim como o hino, é linda. O hino, a bandeira, são coisas inerantes que você faz uma ligação direta pela fusão de imagem e entrandece. Quando chegava no estádio, que via a nação tricolor lá dentro, vinha uma força de mim que eu acho que não sei de onde. Não tinha como eu decepcionar essas pessoas que estavam lá no estádio para torcer pelo Fortaleza. Ele era um cara que decidiu uma partida de uma hora para outra. Tivemos a felicidade em montar aquele time. O time grenou, deu a liga para a gente chama. Isso é muito bom quando acontece. A gente ia para o campo, pessoal, para rir. E nós sabíamos que íamos ganhar o jogo. São muitos fatores que fazem ele ser o gol mais importante da minha vida. Aquilo foi um gol, assim, do além. Aí eu falei, não como narrador. Gritei como torcedor. Eu me senti um torcedor. E fazer um gol aos 47 minutos do segundo tempo, isso daí realmente, eu acho que ele jamais vai esquecer. Nunca vi nada igual como esse jogo. Hoje em dia, o torcedor do Fortaleza, ele chega na arquibancada, ele está ciente que ele não vai só ver o jogo. Ele faz parte do espetáculo. A Fortaleza hoje, para mim, é uma vida. O dia do acesso foi só o capítulo final de toda uma certeza que nós já tínhamos de ter vindo para o lugar certo. Eu acho que é sempre importante. Você tem a emoção, né, de trabalhar num clube que tenha torcido. E eu acho que o ano do centenário se tornou um atrativo especial para vir aqui. vir aqui para fazer história e continuar escrevendo essa história. A Fortaleza hoje, a Fortaleza hoje, a Fortaleza hoje, a Fortaleza hoje... Obrigado.